Bem-vindos em outro episódio do Paraíso Verde de Atatio Iden. Saludos da parte sul-leica e da minha pessoa. Bem-vindo, sou meu papo. Vou oferecer um lugar muito popular no mundo, em uma pessoa segura. Se trata aqui de Microsorum. Microsorum é uma espécie que conhecemos de 50 diferentes tipos. E é uma área tropical e subtropical de Austrália e também de Ásia. Essa é a palavra Microsorum, em greco, significado. Spor, chiqui. Micro, chiqui, sorum, spor. E se spornam a chiqui, isso deve ser feito. Se spornam um pouco de placa e um pouco de plama toda a minha pessoa. E conhece e reconhece um Microsorum. Em primeiro lugar, nós vemos a rizoma, onde está a colo verde. Sempre a colo verde. E essa é uma espécie com uma pequena, dura raiva. Aqui nós vemos a colo verde. Também podemos ver se o placa está da forma que seja... Para usar o lopo, diferente do lopo da sua saca. Ou se porta de uma forma de estrape largo. E se porta de forma de mão também. E segundo a colo verde, se ganha claridade e o placa muda também de forma. Uma que eu gosto muito claridade, diferentes especiais de nós e eu gosto de ser um pouco húmedo. Nós podemos usar potting mix ou também moss. E nós recomendamos só, nós temos três pepacimãs e o que é muito importante, guarda para ter poche e água que não se acumula, se não tem raiz para puder. Mas há diferentes especiais de micro-souro conosco por ti. Esse é o mais conhecido na Corsau, que é um aqui bom. Micro-souro grosso. Tem roupa e família de casa na Corsau, não tem tipo de mata aqui. É o que serve mais bom, como ground cover, diferentes supermercados e negócios, tem também baque de mata e é fácil de cuidar. Então, vamos ver a Corsau. Corsau está em Rondô, um pouco de ablacos. E a mata também está grande e bonita. Nós também temos um similário. Aqui é esse aqui, aqui na Corsau. Esse aqui nós temos um micro-souro, Suleica. Carinhosamente para Suleica. É parecido com o grosso, mas ablacos são um pouco mais... um pouco mais fininho e um verde um pouco mais escuro. Aqui nós temos um micro-souro membranifolium. É uma forma de mão. Aqui é um pouco mais difícil na Corsau. Sim, é um pouco difícil para cuidar. É um pouco... eu tenho um pouco lidio com ele. Então, nós temos um plástico, porque tem que ver também o clima com o nosso na Corsau, com um plástico caliente. Vamos ver que é muito bom na Corsau, e vamos ver que é um plástico também na Corsau, e temos um micro-souro musculopendria. Agora é um plástico, e temos uma forma de ronda, oval, mas, segundo a madura vira cresce, temos uma quantidade de litros. Não mais cinco litros. É uma coisa que nós conhecemos no Corsau, que é um micro-souro grosso, e temos um pouco de 10 litros. Mas, depois, são aqui, que é um micro-souro diversifolium, ou postulatum. Também é conhecido na Inglês como Cangaroo Fern, e vem de Portugal, que é chamada Cabrita. É um pouco de grande, mas mais pequeno. Aqui também, nós podemos mostrar um plástico, um plástico, um micro-souro spaces. Nós vamos um plástico delicado, mas, depois, é um plástico mais pequeno, mas é um plástico suculento, tiqui-tiqui, então, mais bonito para cuidar. Aqui nós vamos mostrar um outro tipo de micro-souro, que é de forma de strap, um micro-souro puntatum, e é um plástico, que é um plástico, mas há tantos espormes. Mas há tantos espormes. Os espormes viram na região, de forma de marrom gel, que é um plástico, que é um plástico, até chegar em outro plástico, que é um plástico bom. Agora, vamos ver, os espormes aqui, não tem uma maldade que matam a ti, porque nós vamos produzir uma quantidade de esporas, assim tanto, que não vai chegar em outro plástico que matam, mas nada disso, é um micro-souro, micro-souro. Aqui tem um outro micro-souro, é um crocodile form, e é um plástico na ponta, é um plástico, pequeno, então, o plástico, o plástico, o plástico mesmo, tem um pouco de forma, de forma de uma espécie de crocodilo. Não tem um plástico por aqui, mas aqui vamos, vamos ver, outra espécie mais minha, e aqui tem um micro-souro longuíssimo, aqui sim, é uma forma de patrón de plástico, de forma de um plástico, de forma de uma lomba, de um crocadil. Banda DJ, nós temos um micro-souro Hopi Rare, mas daqui a pouco, eu vou olhar, e aqui tem um micro-souro Petaropus, não saco de água de aquário, mas agora vou ter um plástico, tem água de aquário, e aqui tem um plástico, mais pequeno, mas aqui também tem três lobas, três lobas, e a maioria tem uma lomba, mas aqui tem um plástico, um plástico, um plástico, um plástico, Aqui nós temos um microsórum relativamente conhecido, por isso pode ser também em algum nursery, e trata-se de um microsórum grandíceps. E um plástico é largo, então na ponta deve ser dividido em 4 ou 5 plástico, então para trás nós temos uma versão de um microsórum grandíceps, mais pequena, e talvez mais larga que aqui. Aqui nós temos um microsórum muito europeu, aqui é meu microsórum Mucifolium, ou Crocodile Furl. Aqui nós temos um plástico de forma de um cuero de Crocodile. Então, obviamente, está confundindo esse aqui com um outro, que é uma banda de aqui, com um microsórum linguiforme. Também o plástico de forma de Crocodile, mas diferente de dois aqui, o linguiforme tem um plástico mais alto, Mientras que é Mucifolium, mas pequeno. Outra coisa que nós temos que pedir a sua atenção, se você tiver aqui, paga um bom tempo para você ter um plástico de uma maneira amigável, que significa que o plástico é um pouco marrom, que tem um espaço preto. O plástico tem uma tendência mais alheia para ser overwatered, mas é bom ter um Mucifolium, muito mais alto em sua terra ou em sua moça, não tem um plástico. O linguiforme de outra banda, sim, não tem problema. Quando você tem um plástico, quando você tem um plástico, você fica com um verde. Também tem uma diferença entre os pôr. O linguiforme é bom ter um plástico de um plástico. Então, você vai ter um plástico, Mientras que com um Mucifolium, no final do plástico, você faz o supo. Não é plástico completo. Essa é a diferença primordial dos tipos de varnais. Aqui também vou ver um outro MicroSorum, que é Siamensis. Agora, com sombra e plástico, não tem um pouco de blu. Mais ou menos claridade, mais blu não tem. Olha, olha a diferença. É um bloco com muita tapa e outro, não? MicroSorum Siamensis também. Com os pôr na roupa pronunciável de blanche, com o plástico. Aqui, nós temos uma roupa especial, um MicroSorum Puntatum Variegata. É variegata, mas tem tinta em branco e gel dentro. Vamos seguir. Aqui, o outro MicroSorum Puntatum. Aqui, o outro MicroSorum Puntatum. Aqui, o outro MicroSorum Puntatum. E tem diferentes tipos de varnais. Aqui, o único que está com o leite verde. Aqui, vamos mostrar para vocês. Outra variedade. Tem uma roupa grande. Uma roupa pequena. Tem várias casas e famílias. E esse varnais fácil para cuidar. Aqui, um outro varnais fácil para cuidar. Aqui, o outro varnais fácil para cuidar. Aqui, o MicroSorum. O seu, Dani? Aqui, o MicroSorum Green Wave. Aqui, o MicroSorum Green Wave. O Green Wave passou a blanche, com a corrente, com a corrente. A corrente, com a corrente. Aqui, um grande hiena. 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 Um grande experiência com ele. Mas vamos começar a comprar aqui. Um grande hiena. e se fosse morto, você ganha o micro-soro. Nós vamos seguir, vamos dizer, um outro micro-soro, que é o Dragon Bird, a barba de dragão. A barba de dragão pode apontar os braços e virar a barba de dragão, que é uma barba com a coluna e a caixa. Vamos dizer, vamos dizer, um outro micro-soro, que é o Dragon Wings, a barba de dragão. A barba é um pouco mais rápido comparar com o Dragon Wings. A barba de dois, tem uma variante, com o micro-soro, que é o Dragon Bird, mas a barba não é mais fina, mais fina comparar com esse outro. aqui vamos ver um outro mais, o micro-soro, que é o Dragon Whisker, que é o Dragon Whisker, que é uma punta fina, então, espero que aqui é a câmera, que eu posso olhar, uma punta fina, mas é um pedacucho, que é a barba de um pusho, e o whisker não é um pusho, é só que é a sua punta de blanche. Aqui vamos mostrar, uma variedade muito bonita, de micro-soro, e micro-soro ramos, de um diferente tipo de blanche, micro-soro ramos, tem um blanche pequeno, que é um blanche aberto, um split de marchas diferentes de blanche, então, um pouco, um pará, um pouco, um trume, e aí, tem uma forma de um poís, picoc, que é muito, muito bonita, e nós vamos mostrar como, como cinco diferentes especies, de micro-soro ramos. Muito bonita. Também se esponja, na final, é um blanche, para você ver, de uma forma de pequeno, mas ainda é verde, e ainda é mais velho, e não é mais duro. até mais aí, aqui tem um particular, que eu gosto mais aqui, é um split de empidão, fininho, fininho, é um aqui, mas, para, um picoc. Outro, um pic, grosor, um puntato, ramos, aqui tem um split, mas algo bizarro. Quando não se reparar, tem menos claridade, esse split mais tanto, mais claridade, tem menos esse split. esse é característico, um micro-soro, pois o blanche, não pode mudar a roupa, segundo a claridade que há. Aqui, 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 temos um micro-soro, um micro-soro, rar, que é de Papua, New Guinea, que é o micro-soro, papuano. Então, olha aqui, 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 mostra, um micro-soro, o IGU, que é molho, que é um patrão, aqui, tem um micro-soro, e o micro-soro, que é molho, que é molho, um micro-soro, algo sumamente, espetacular. Aqui também, veja a diferença entre um bloco que está arranhando só e um bloco que está arranhando só e um bloco que está arranhando só e que está split. Mesmo um bloco, dois diferentes blocos. Banda de cheque, não está em outro microsoft, o Pugtatum. Essa aqui está de forma na final de coração. Então, isso é um bloco na ponta e um coração. Também tem um bloco que está conhecido, certo? Sim, correto. Também tem um bloco que está mais verde e mais escuro, não? Então, os blocos estão mais duros e mais seguro. Então, nós também temos que ver a gente aqui. Aqui tem um bloco que está pequeno. Aqui tem um bloco. E o outro bloco está chegando aqui. Aqui tem um bloco que é mais um bloco. É um bloco que se chama Reginald Whitehead. É um bloco de Bordinho, ele pode dar isso meio a um macrozão, e melhorar aqui uma variante do nosso bloco. E, aqui, tem um macrozão Whitehead no seu nome. O bloco é mais seguro, estuculente e um almoço, muitas lágrimas. a gente vai voar. O nosso museu está aqui, eu vou explicar para vocês. Outro micro-solo é o bloco. É o bloco. Outro bloco que tem menos só o split mais fininho. Olha. Vamos lá. Outro bloco. E o último, não sei o que esqueça, é o micro-solo de terra. Também o micro-solo taílandico. É uma área bastante rara de Taílanda, Vietnã e Índia. É um bloco que tem é o bloco. Se o bloco é menos só. É o bloco. É o bloco. É uma área muito rara, bonita parte da minha coleção, mas é um pouco de dor de cabeça para cuidar. De maneira que não, não se espera que vocês tenham esse episódio de Chave. Tem uma quantidade de mato, micro-solo, a nossa curva de monstros, é um tempo de tempo pequeno, mas a outra vez é mais fácil para cuidar, porque vão ver diferentes tipos para que vocês tenham para cuidar. Tchau. Tchau, tchau.